Olá caros amigos investidores sejam muito bem-vindos ao canal como investir no exterior eu sou o bp milhão e hoje nós vamos falar um pouco sobre todas as empresas dividend aristocrats do que a gente tem aí na bolsa de nova york então se você não me conhece muito prazer seja bem-vindo te convido a conhecer o canal no youtube também nas redes sociais no instagram no facebook no twitter e também convida assistir os outros vídeos e ver principalmente o vídeo que eu falei sobre as dividend aristocrats que são aquelas empresas que pagam dividendos crescentes no interruptos a mais de 25 anos algumas aí pagam a mais de 50 anos e já que fica difícil conhecer todas elas a fundo você tem uma maneira de investir em todas elas de uma única vez com isso a gente apresenta hoje o itf nobl então é um é um etf da próxima que embarca em todas as as dividend aristocrats então dando uma olhada aqui nas características ela foi criada então em 2013 tem uma taxa de administração de 0 35 por cento paga dividendos trimestrais é possui 57 empresas as suas dividendos aristocrats tem um rio de em torno de 2,21 por cento e o seu valor de mercado tá em torno de 78 bilhões bom então é um etf que segue o o sp500 né o índice e ele investe naquelas empresas dividendos aristocrats como já comentei que paga dividendos em torno dos crescentes no interruptos a mais de 25 anos algumas pagam a mais de 50 né e o etf ele contém no mínimo 40 ações aí distribuídas igualmente então o que acontece se por algum motivo não tiver uma dessas por causa de tamanho ou algum tipo de problema porque eu não vi acontecer até agora eles podem até colocar algum outro tipo de ação que paga um pouco menos de dividendo para manter o etf mas nunca menos de 40 ações dela e também é importante aqui lembrar que nenhum setor tem mais de 30 por cento então né a gente está aí procurando se proteger de uma crise então dependendo claro que a crise afeta todos os setores mais alguns setores são mais afetados como foi o setor de finanças na época do subprime e esse rebalanceamento ele é feito trimestral então em janeiro abril julho e outubro sempre tem essa esse rebalanceamento aí aqui a gente consegue ver quais são os setores olha então a gente tem ali o maior peso preço o consumo e tempo então se vocês não lembram aí você não assistiu ainda tem um post lá no site como investir no exterior em que eu falo dos três de tf bom aí para investir para se proteger de uma crise e um deles é o consumo estrelas porque a gente não consegue parar de consumir certos produtos né então vale a pena dar uma olhadinha lá e observem que o maior posição é essa daí ó 23 por cento ali mais ou menos depois segue das indústrias o financeiro financeiro sempre promissor então ele tá em terceiro lugar depois o setor de saúde e materiais até chegando lá no real estate né o o o que acontece é muito difícil de pagar dividendos crescentes de interrupção mais de 25 anos porque eles têm que distribuir pelo menos 90 por cento do que ganho né então nós temos aí o frt federal rute também tem um um vídeo aqui no canal e mostra um desses aí e ele é muito bom também bom então quais são essas top 10 tem aí ó as 10 empresas de maior posição no etf nobl tá aí ó essas aí são as que estão com o maior peso hoje no no etf então é primeiro tá em financeira né Cincinnati financial e aí segue das demais bem misturado aí né tem o Walmart das mais conhecidas assim que a gente tem como é coca-cola é uma dividendarista crédito McDonald's também mas a única assim digamos bem conhecida dos brasileiros é o Marte tá ali na nuna posição somando tudo essas 10 aí não dá 20 por cento não é um é um efe bem diversificado e aqui então tem uma imagemzinha com as porcentagens ano ano né não não né a gente tem ali é um ano três anos cinco anos desde que o fundo foi lançado e tem agora em 2019 então observem que deu uma média aí de 12 por cento ao ano então é claro que a gente teve aí um período só de alta né desde 2013 2013 quando foi lançado a gente já tava subindo né já tava pegando em um ritmo de alta então isso daí favoreceu vamos ver como é que vai se comportar durante uma crise ou uma grande queda né porque a gente não tem esse dado aí para 2018 2008 e aqui apenas um gráfico mostrando o investimento ali de quase 10 mil dólares desde o início observa ali que vai junto com SP500 né na verdade é um efeito ele segue um índice então tá lá hoje teríamos aí em torno de 19 quase 20 mil dólares quem tivesse investido lá em 2013 bom então era isso que eu tinha para trazer se você não conhecia o nobl então tá aí aqui dá uma olhada lá no site da Prochat se quiser mais informação mas ele é bem simples não tem muito mistério se você já conhece as dívidas da aristocrat se você não conhece ainda então é tem esse vídeo aqui tem um vídeo que eu falo das top 10 dividend aristocrat então tem aqui um a performance dessas top 10 aí e durante a crise de 2008 barra 2019 então convido a olhar esse vídeo aí e ver como que esses ativos se comportaram em 2008 quem sabe a gente tira aí bons ensinamentos para uma próxima crise é só então um agradeço aí a audiência de todos deixo aqui o contato nas redes sociais e de sugestões aí curtam compartilhem participem aí com comentários e nos vemos no próximo vídeo e aí Obrigado.